Muito bom dia para todos vocês, sejam bem-vindos a mais um dia da Maratona CPA30. Essa maratona que está aí revolucionando o mercado bancário, fazendo os bancários se movimentarem, estarem na internet, buscando conhecimento. A gente que nesse tempo de quarentena acaba tendo até um over, um excesso de coisas para poder se entreter, para escolher na internet, porque estamos em quarentena, eu estou vendo vários bancários, eu estou vendo as nossas lives colocando mais de 200 pessoas por dia, nas nossas lives de noite. E está sendo muito legal ver vocês se dedicando a isso nesse momento. Muito orgulho de vocês, de no momento nesse, se prepararem para os desafios que vão vir da sociedade, no pós-corona, no durante-corona e no pós-corona. É uma pergunta bem frequente que eu recebo aqui, é a seguinte, né? Como ficará a pressão, a exigência por metas após o coronavírus? Toda hora me perguntam isso aqui. Na minha opinião, eu estava conversando com um executivo ontem, ontem, ontem à noite, conversando com um executivo. Vai ser muito acalorado, eu tenho certeza disso. E ver vocês conosco na Maratona CPA 30, se desenvolvendo, buscando conhecimento, ó, vocês estão de parabéns, estão de parabéns. E, desculpa, quem já está comigo todo dia de manhã já percebe que eu sou alérgico, eu já acordo com o nariz fungando, com os olhos vermelhos, mas alergia é um problema, não adianta. Não é coronavírus, gente, não é. É alergia. E a gente que, na verdade, nas últimas 24 horas, está vivendo uma etapa mais PJ da Maratona CPA 30, né? Tivemos uma super aula ontem com o Tiago Pacheco. Nossa, o Tiago Pacheco é um monstro. Passagens para o Banco Real, Santander, Itaú, BBA. Hoje ele coordena o crédito do Cicobi, né? E ele é o nosso head de PJ aqui na Black. E agora de manhã, agora eu vou receber, vou colocar, inclusive, ela agora aqui na live, mais uma convidada PJ, né? A Fernandinha Salaí, bom dia, Fê. Saudade de você, como é que você está? E aí, eu vou trazer uma convidada que é PJ. Ela está com a gente há pouquíssimo tempo, ela está com a gente há um mês e meio. Mas é uma PJ, vamos trazer mais uma história PJ, para poder inspirar vocês. Ela aqui é do Bradesco. Enquanto eu coloco ela aqui na live, já faço um convite para vocês. Qual é o seu banco? O Bradesco? Itaú? Santander? Caixa? Você é de cooperativa? Você cobre esse crédito? Bom, de onde você for, convida o seu amigo para ouvir essa história da Talita. Ainda mais se seu amigo for PJ. Se seu amigo for PJ, ou sua amiga for PJ, essa história de hoje, nossa, vai ser super para ele ouvir e se inspirar. Tá bom? Vai chamando o amigo, enquanto eu coloco a nossa convidada do dia aqui. Talitinha, eu estou te procurando aqui entre os presentes da live para te colocar aqui, beleza? Achei. Vai dar certo. Oiê, tá ouvindo? Bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Rafa. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ó, eu te ouço, mas eu não te vejo. Eu vou até perguntar para o pessoal na live aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a Talita ou vocês só estão ouvindo? Deixa eu pegar um feedback aqui, Tatá. Tu tá com uma internet boa aí, ou não? Tô, sim. É, a galera... O pessoal tá colocando não aqui? Ah, não estamos vendo. Mas vocês estão ouvindo ela, gente? Ah, tá. Só estão ouvindo. É, Tatá, faz o seguinte... Diz. Você tá no Wi-Fi ou tá no 4G? Tô no 4G. Entendi. Não teria nenhum Wi-Fi perto aí, não, né? Deixa eu pensar. Isso pode... Normalmente acontece isso por causa de conexão. Posso sugerir um negócio? Entra e sai, para a gente tentar fazer direitinho. Tá bom? E eu acho que ela até caiu já, inclusive. Tatá, se você estiver me ouvindo aqui... Tenta achar um local com sinal um pouco melhor. Porque normalmente quando não entra direto é alguma questão de sinal. Eu não sei se ela tentou entrar e sair de novo. Só um minutinho, tá, pessoal? Que é aquilo. Aqui a gente tem aqui um dependente da comunicação, que é o próprio Instagram e a conexão das pessoas, né? A minha também. Então a gente tenta estabelecer da melhor forma possível. Só um minutinho, beleza, galera? Tô tentando colocar a Tatá aqui de novo. Ah, boa. Oi, tá bom. Sai aqui do carro. Acho que era o sinal. Acho que era o sinal. Dentro do carro. Deu certo, né? Minha cearense querida, como é que você tá? A live hoje veio bater longe, hein? Opa! Estamos aí. Ok, deve dar uns 3 mil quilômetros de distância. Rio, Salvador? Rio, Fortaleza? Eu acho que sim. Foi aí. Eu adoro essa cidade. Eu te falei isso ontem, né? Eu sou alucinado com Fortaleza. Alucinado, alucinado. Eu tenho um carinho por Salvador. Eu tenho um carinho por Salvador, mas Fortaleza, eu confesso que do Nordeste é a cidade que eu sou mesmo apaixonado. Eu gosto muito daí. A tua agência é onde? Na Aldeota. Ah, logo na maravilha da Aldeota. Ai, meu Deus do céu. É uma agência mega, né? Muito legal. Bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, tá? Bom dia. Eu que agradeço. É... Tá ventando um pouquinho aí. Eu não quero toda hora ficar você fazendo se deslocar. Tá, deixa eu ver um nó aqui. Como tá ventando bastante, não quero que te atrapalhe aí. Vai dizendo aí se tá legal. Vou achar outro lugar aqui. Não, beleza. Tá... Enquanto isso, eu vou fazer uma pequena introdução aqui. É... Pessoal, assim, a história da Thalita me surpreendeu muito, né? É... Na verdade, os últimos dois dias, ela e ontem, né? Eu acabei fazendo algo que eu não faço de forma tão comum. Que é trazer alunos da Black aqui pra falar no podcast. Alunos novos. Porque, às vezes, e é natural um aluno novo entrar na Black, ele ter aquele tempo de maturação, entender o método, e aí começar a colher os seus frutos, né? A Thalita é um exemplo que ela não esperou tanto tempo. Ela já começou a colher fruto. E eu percebendo ela, nos dando o feedback do que ela vinha construindo, eu falei, meu Deus do céu, essa menina é acelerada, hein? Dito isso, eu falei, cara, acho que ela é um potencial pra eu trazer o case dela aqui. E eu trouxe porque é bacana mostrar que o que a gente ensina aqui na Black muito se colhe a médio e longo prazo. Mas, que é o exemplo dela, ela tá com a gente há pouco menos de dois meses, ela, em curto prazo, já tá colhendo os frutos. Mas antes de eu te contar o que você tá conseguindo dar de tacada, né? Eu queria que você me contasse aqui como é que você nos conheceu. Como é que você conheceu a Black, Thalitinha? E você apresenta pra eles aqui rapidinho, né? Fala o seu nome, de onde você é, sua idade, seu banco, seu cargo. Tá ótimo. Meu nome é Thalita, eu tenho 31 anos. Eu estou no Bradesco. Vai fazer 12 anos esse ano. E passei por todos os cargos. E atualmente eu tô como PJ Alto Valor. Fui promovida recentemente. Bacana. 12 anos de história, legal. Uma carreira... Uma carreira madura. Madura, digamos assim. Muito legal. E como é que você conheceu a Black? Da onde surgiu a Black na tua vida, assim? Como é que você conheceu a gente? Então, Rafa, eu já vinha de um momento que eu ia muito alavancar na minha carreira, né? 2019 pra mim foi um ano bem desafiador. E aí eu já tava procurando crescer. E eu acredito que nessas pesquisas acabou que no Instagram eu vi a Black. Vi alguns conteúdos no Insta. Me chamou muita atenção ter algo realmente direcionado pra minha carreira. Porque, assim, eu já fiz MBA, mas é aplicabilidade baixíssima. Baixa, baixa. É baixa, é baixa. E aí quando eu vi os conteúdos da Black, que eu tive bastante curiosidade, entrei no site, baixei os e-books. E eu li dois e-books que mudou, assim, completamente a minha forma de pensar na minha carreira. Que foi o jogo que se ganha, fora das quatro linhas. É incrível esse e-book, super indico, tá? Pra todo mundo aqui que, assim como eu estava procurando... E é de graça, né? Ele é de graça. Qualquer um pode ir lá e baixar. Fiquem à vontade, inclusive. E também o Venda por Telefone. Foram os dois e-books que eu li. E me encantou completamente. E eu fiquei querendo muito, muito, muito fazer a mentoria. E aí, ano passado foi o ano que eu recebi o meu apartamento. Então, assim, eu tive muito custo, muito gasto. Eu até falei com você, né? Eu lembro, eu lembro. No WhatsApp. E eu não sabia que era você. Outra coisa que me encantou completamente, que eu acho que estava com a foto da Black. Eu achei que fosse alguém da sua equipe falando comigo. E aí, quando você mudou a foto, que eu vi que era você, eu fiquei, caramba, é ele. Ele está falando comigo, o dono da empresa, né? E a questão da disponibilidade sua também foi me encantando cada vez mais. E eu fiquei, nossa, eu tenho que fazer esse investimento. É um valor alto, mas agora, só pelo que eu vi, já mudou completamente a minha forma de pensar. Então, eu creio que tem muito, realmente, a agregar na minha vida. Legal, legal. E vamos lá. Eu gosto de trazer o teu ponto. Ele é um ponto, às vezes, diferente do que eu trouxe em muitos casos, né? Você está um mês e meio com a gente e você acabou de ser promovida. A Black, ela não foi dona dessa promoção, digamos assim, né? Você já via construindo isso. A gente tem vários casos aqui que em três meses, quatro meses, cinco meses, a pessoa muda, aí o banco enxerga e promove. O teu caso não foi isso. Ou seja, você nos procurou já bem no banco, digamos assim. Por que você deu esse voto de confiança para a gente? Então, o que acontece? No começo do ano passado, eu comecei a estudar por conta própria para a minha CPA 20. E no dia que me ligaram para falar que tinha essa vaga disponível, que eu poderia preencher esse cargo, eles precisariam que eu tivesse a minha CPA 20. Me ligaram na sexta e a minha prova estava marcada para terça-feira. E aí eu falei, não se preocupe, que na terça-feira eu entrego minha CPA 20. Aí você imagina a pressão que eu fui fazer essa prova, né? E aí fiz a prova, passei, e assim, Rafa, eu vi o quanto que você está preparado quando aparecem as oportunidades, faz realmente diferença. Porque era algo que, se eu não tivesse, por conta própria, ido atrás, e buscado realmente, agregar na minha profissão, eu talvez não tivesse conseguido. Entendi. E aí, como eu já estava com essa promoção, com essa carteira nova, muito desafiadora, eu vi que realmente a Black ia fazer uma diferença enorme nesse novo desafio. Entendi. E eu sempre falo uma frase aqui para vocês, né? que a palavra preparar, ela tem o prefixo pré, né? Pre-parar. E pré significa antes, né? Significa fazer algo... O vento acabou aumentando um pouquinho, está ventando bastante. Até suas madeiras estão voando, suas cabelos estão voando. Desculpa aí. Não, tudo bem, tudo bem. Melhorou, melhorou um pouquinho agora. E o pré-parar é isso, é pré. Você tem que se preparar antes. Preparar não é na hora. Preparar é antes. O próprio prefixo da palavra já indica isso, né? E as pessoas têm aquela confusão mental do seguinte, eu vou me preparar quando eu ver que está acontecendo um movimento. Eu falei muito ontem, na live de ontem, falei em outras também, né? A importância do timing. O mundo dos negócios, o mundo do sucesso, tem a ver com o timing, né? E um dos timings é estar preparado antes. E você, porventura, se preparou. E aí, você foi promovido agora. Você começou ontem na Agência Nova, ontem não, segunda-feira. Na segunda-feira. E assim, realmente, a Black não foi a responsável por essa promoção em si. mas eu vou dizer uma coisa com toda a certeza do mundo. Se eu tivesse já fazendo a mentoria antes, eu tenho certeza de que essa promoção teria vindo muito mais rápido. Eu imagino. Eu imagino. E pra gente tangibilizar, né? Pra galera entender. Ah, mas o que a Thalita fez nesses um mês e pouco com a Black, né? Você postava no grupo lá várias coisas bacanas que você conquistou. Qual o tipo de tacada, qual o tipo de tacada, de golaço que você fez que hoje você olha e fala assim eu acho que antes da Black eu não teria feito. O que você fez lá nesses dias aí, nesses um mês e meio com a gente que você fez esse golaço e que você considera que não faria antes? Algumas coisas, na verdade, fizeram bastante diferença. E uma delas foi a questão do pipeline. Mudou muito, muito, muito a minha forma de ver os meus negócios, sabe, Rafa? Antes eu anotava... Nossa, hoje tá incrível, viu? Antes eu anotava, eu tinha um controle sobre isso, mas o pipeline abriu muito a minha visão pra que eu enxergasse a quantidade de oportunidades que eu tinha pra trabalhar e que antes eu não via, sabe? Só pra você ter ideia, no mês de abril eu cheguei a preencher um pipeline de mais de 3 milhões de operação de crédito. E isso é o que eu fiz. Seis vezes, mais ou menos, minha meta. E você soltou quanto de operação de crédito? Eu soltei quase um. Então vamos lá, deixa só eu entender, tá? Você não tinha organização, digamos assim, ficava tudo solto, né? É, eu anotava, mas eu não tinha um controle aquilo bem consolidado pra minha consciência. A gente trouxe controle, consolidação, clareza e a gente aqui na Black, né? Hoje não é dia de fazer uma aula de pipeline, que é uma aula muito longa, mas o pipeline traz clareza e traz métrica, né? E a gente fala muito sobre métrica aqui. E você, por ter se organizado, ó, tá ventando bastante de novo, tá ventando bastante aí agora. Nossa, eu já fui em todo lugar aqui. Hoje não que tá. Desculpa, desculpa. Você tá com inveja daqui, né? Eu tô, eu tô, eu tô. É, melhorou, melhorou muito. Vamos ver se melhora. E o pipeline te gerou clareza, métrica e a gente tem um cálculozinho aqui interno que eu volto a falar, se eu ficar aqui dando uma aula de pipeline, não é objetivo. O objetivo é é entender a história da Thalita. Isso te fez entender que um pipeline X ia tendenciar a garantir a sua meta. Só que isso não ficou na tendência. Você, além de conseguir alcançar a sua meta, você quase atingiu um milhão de reais mesmo na crise. É isso mesmo que eu ouvi? Isso. Exatamente. E eu ouvia muita gente falando que não conseguia fazer as coisas. E eu fiquei, nossa, por que que eu tô conseguindo? Né? E assim, outra coisa que fez muita diferença pra mim, Rafa, foi a questão do GM da disponibilidade. Total. Porque, assim, antes, dava 5 horas da tarde, eu já deixava meu telefone de lado e quando algum cliente falava comigo à noite ou no final de semana, aquilo gerava peso pra mim, sabe? E hoje em dia, não. Eu enxergo isso de uma forma totalmente diferente. eu vejo como oportunidade de fazer a diferença, sabe? De agir como outras pessoas não agem. E isso acaba que traz encantamento pro cliente, traz uma surpresa, né? Total. Posso fazer uma pergunta? Pode. Desses clientes que te procuraram fora do horário, se for somar todos eles, dá quantos minutos que você perdeu? Perdeu, né? Que você investiu em dar uma atenção a ele. Quantos minutos tava somando tudo? Ou então, pra melhorar, você não vai lembrar quantos você atendeu, mas em média, quantos minutos ou segundos você gastava em cada interação? Em cada interação, no máximo, 10 minutos. No máximo. Jogo rápido. Jogo rápido. Jogo rápido. E é aquilo, né? O que era maior? O ônus ou o bônus? Com certeza o bônus. E assim, nem só a questão de agradar o cliente, mas como isso mudou a mim mesmo, sabe? Porque antes isso gerava estresse, gerava um peso. E hoje em dia, não. Isso gera satisfação. Gera até aquela luzinha na cabeça. Opa, será que isso aqui pode virar um negócio? A cabeça vira, né? O propósito é esse, né? Massa, massa, massa. Bom, eu gosto sempre de trazer a cronologia do meu convidado, né? Você é a Thalita, tem 12 anos, é do Bradesco. Você estava tendo um ano bom, 2019 foi um ano bom. Você começou a vislumbrar promoções, né? Entendeu que você precisava se desenvolver para isso, para você conseguir a promoção. e aí foi se desenvolver. Fez o seu CPA 20, primeiramente, relutou para entrar na Black, claro também, porque existe um investimento para você ser mentorado. A gente dá muito conteúdo gratuito aqui, mas para você ser direcionado pela Black, aí tem um investimento, óbvio. Você fez isso, ao fazer isso. Você começou a ter mais clareza sobre o teu processo profissional, né? Inteligência emocional e processo de vendas. E esse processo de vendas te trouxe tanta clareza que mesmo na crise, você liberou quase um milhão de reais de operação de crédito, mesmo com todo mundo aí nem conseguindo aprovar crédito, você fez isso. e você mesmo falou que se pudesse tinha entrado na Black antes, porque teria sido promovida antes. Esse é o resumo da Thalita? Esse é o resumo da Thalita? É isso mesmo. Que legal. O orgulho, assim, o orgulho real da sua história, porque eu mesmo, eu falo na página da Black, né? Revoluciono a carreira de qualquer bancária em três meses. Quando eu falo isso, eu falo que eu revoluciono isso aqui, ó. eu revoluciono a cabeça. E com a cabeça revolucionada, os resultados começam a ser revolucionados. Aí acontece que às vezes em três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, alguém é promovido. Acontece de em dois meses alguém já começar a bater metas. O teu caso é esse caso, que você começou a bater a meta, só que assim, você não só bateu a meta, você deu show. E por você ter dado show, pra mim te trazer aqui, pra contar essa história inspiradora pras pessoas aqui. É um prazer, cara, tá contando essa história aqui. Eu que agradeço. Eu tenho muita gratidão por você e pela Black, por todas as pessoas que fazem a Black, né? Porque diariamente eu tenho insights assim maravilhosos, que me fazem crescer, não só como profissional, mas como pessoa, principalmente. Ah, que bom, né? Porque quando vocês falam isso, eu ouvi isso como dono da companhia, como CEO da companhia, assim, eu fico feliz, sabe por quê? Porque a vida é muito mais do que o trabalho, né? Sim. E você me dizer que a gente, de alguma forma, também influencia a sua vida pessoal, me dá um feedback que a gente está fazendo certo por você e por vocês. E que bom, fico feliz por você. Obrigado pelo teu feedback. Eu que agradeço. E pela sua história, porque eu volto a falar, eu mudei de profissão, gente. Eu estava no banco, minha profissão era ser um subidor de palcos, um levantador de troféus. A minha profissão hoje é essa. Eu conto histórias lindas dos outros. Essa é a minha profissão hoje. Eu sou um contador de história dos outros. E essa história é linda. Obrigado. Obrigada, Rafa. Obrigada a todo mundo. Ó, eu estou vendo aqui vários coraçõezinhos do lado. Eu até reativei os comentários para poder perguntar. Já estamos chegando ao final. Porque, gente, oito e meia da manhã a Thalita tem que trabalhar. A Thalita tem o mês de maio aí para bater a meta. Mesmo na agência nova, acabou de chegar, mas ela tem responsabilidade. E ela não vai chegar atrasada também, né? Eu quero saber de vocês. Eu já estou aqui na agência, no estacionamento. Eu quero saber de vocês. E aí, gostaram da história da Thalita? se inspiraram com o que ela disse? Eu quero ouvir, ó. Pô, maravilha. Pô, legal a galera aí. Raquelzinha. Muito legal. Muito legal, gente. Que bom. Assim, a nossa intenção com essas histórias é estar inspirando vocês. E estaremos aqui todos os dias de manhã até o fim da Maratona CPA 30 inspirando com bancários como a Thalita. E Thalita, muito obrigado, tá? Obrigada a você. Eu que agradeço. E arrebenta aí, hein? Vai com tudo. Obrigada. Tchau. Bom, pessoal. É isso. Mais um podcast 2KM se encerra. Eu sempre encerro ele com uma sensação de leveza, de gratidão, porque é muito legal ver essas histórias. E eu fico muito feliz de ter, de alguma forma, contribuído com o crescimento das pessoas. E eu tenho certeza que a Thalita aí vai ter uma nova jornada, um novo cargo dela, muito próspera, porque ela entendeu a vibe, Black. E é isso. Mais tarde estamos juntos. Hoje o tema é seguros. Olha, seguro, galera. Quem precisa vender seguro? Você precisa vender mais seguros? Então se preparem que hoje vai ser uma aula top sobre dicas de como vender mais seguro de vida. Tá bom? Bom dia pra vocês. Um excelente dia. E nós vemos mais tarde às sete e meia. Seja Black. e aí e aí